Como é bom poder trocar de carro e, olha, confiar a compra do seu seminovo com quem sabe fazer negócio. O Giancaro tem 20 anos de experiência, preço e qualidade. Quer uma grande oferta? Presta atenção nessa linda ix35, ano 2011. Ela é completa e automática, por apenas R$ 82.900. Ao lado, eu também falo de um sonho de consumo, essa linda Vera Cruz, ano 2008. Completa e automática também, somente R$ 74.900. Mas aqui você encontra carro econômico, carro para família, caminhonete, que é um carro básico. Palio 1.0 2008, trio elétrico e ar quente flex, por apenas R$ 16.900. Quer um carro maior? Presta atenção nessa 207 SW 2009 XR 1.4 flex completa, por apenas R$ 26.900. Acesse o site Giancaro.com, que você vai conferir o estoque dessa loja, que é maravilhosa. Nós estamos hoje aqui na João Farrers, no bairro do Orleans, o número 833, no telefone 3279-1100. Vem pra cá, Giancaro.